Olá pessoal tudo bem com vocês? Feliz 2019 para toda a gente. Para quem não assiste para toda a gente Sejam feliz 2019. Muita saúde, alegria e tudo bom. Se vocês quiserem melhor para vocês. Cada um com a sua coisa não é normal. Bem hoje vou trazer aqui um vídeo antes de mais não se esqueçam do like e compartilhar e de ver. É feito para vocês para ajudar quem gosta do Mixcloud. No caso vai ser um vídeo do Mixcloud. Eu tenho um vídeo no canal como baixar músicas do Mixcloud Mas eu descobri uma forma mais rápida e mais cómoda de vocês baixarem música do Mixcloud Aproveito desde já para fazer promoção aqui à Web Radio Top. Se quiserem ouvir música online Tem um site da Web Radio na descrição. Mas aqui no caso tem o Mixcloud da rádio Da rádio Web Radio Top. Tem aqui as músicas criadas por mim. Para quem quiser ouvir Quem quiser seguir o canal pode seguir à vontade. Sem problema nenhum. E vamos lá então sem mais delongas Vamos baixar então músicas aqui no Mixcloud de forma rápida e assim. Para vocês é muito fácil. Carregam aqui na música. No caso. Estão a ver. Copiam o link. Este linkzinho aqui. Estão do lado direito do mouse. Copiar. Ou só CTRL V. CTRL C. Vão aqui a este site. É só copiar. Já estava a fazer um teste aqui. Colar. Prontos. Está aqui. Está aqui feito. Vamos só fazer aqui. Fazer download from Mixcloud. E ele vai baixar. Vai baixar aqui. Eu não vou baixar. Não é possível. Mas pronto. Para quem quiser baixar músicas do Mixcloud. Esta é a forma mais rápida. E mais simples de o fazer. É só vocês carregarem na música que vocês querem. E não só que não. Prontos. É na Mixcloud que vocês preferem ouvir. Carregarem aqui na imagem de sigelado. Por acaso é da rádio. Mas depois de outro qualquer é igual. É só carregarem. Copiarem o link. E porem aqui. Neste site aqui. É o Mixcloud.com. Metem aqui. Metem download from Mixcloud. Prontos. E depois a música fica na pasta de download. E vocês metem. Prontos. Foi um vídeo curto. Muito rápido. Mas espero que vocês gostem. É para vocês que faço. A única coisa que eu peço em troca é o like. Ou deslike. Se não gostarem. É obrigado a dar like. Se gostarem deem um like. Se não gostarem deem um deslike. Sem problema nenhum. Há gostos para tudo. Pronto. Sim. A gente tem que ser aberto. A mente aberta para todas as coisas. Bom. Aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece do like ou do deslike. E um feliz 2019. E beijinhos e abraços. Fui. Tchau. 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 Tchau.